O próximo passo que você precisará dar para entrar naquela curva exponencial, no joelho da curva exponencial, é aprender a perder. Este é um passo simples de ser executado, mas precisa ser compreendido para que você consiga executá-lo. Bom, a primeira coisa que acontece muito, as pessoas me procuram contando que já tem um grande prejuízo no mercado, que começaram perdendo 10%, 20%, 30%, 50%, 70% do capital porque não entendia bem, errou uma operação, não colocou um stop, enfim, e isso causou um grande prejuízo. E a matemática acaba punindo muito isso, porque por uma questão matemática, cada vez que você perde, para você voltar ao seu capital original, você tem que ganhar um pouco mais. Então, se você perde 10% do seu capital, você precisa ganhar 11% do que sobrou para voltar ao seu capital original. Se você perde 25% do seu capital original, você precisa ganhar 33% do que sobrou para voltar ao capital original. Se você perde 50%, então você tem 100 mil, perdeu 50 mil, para você transformar esse 50% em 100% de novo, você tem que ganhar 100% do seu capital que sobrou. Olha, desde 2009 não é possível ter um retorno como esse no mercado de ações, que foi um ano que o mercado Ibovespa subiu 100%. Depois disso, a gente teve que se contentar com ganhos bem menores, inclusive. Então, isso cria, claro, se você tem um prejuízo muito grande, uma dificuldade para recuperar, e trabalhar para recuperar é mais difícil do que trabalhar para ganhar, você cria uma dificuldade muito grande. Então, no primeiro momento é bom que se entenda que comece devagar, é importante começar, mas use muito pouco capital nas primeiras operações para você entender o funcionamento de tudo aquilo. E, principalmente, o funcionamento de uma ferramenta que se chama Stop, que é uma ferramenta que limita as perdas. Então, digamos que você decide comprar uma ação a R$10,00 porque você acha que aquele ponto é um ponto interessante para a compra. Existe uma ordem que você coloca no seu home broker, que é a ordem de Stop, que limita a tua perda. Então, por exemplo, se cair a R$9,50, você não quer ficar mais posicionado naquele ativo que você comprou, porque a partir daí você não entende mais que ele vai subir. E aí você coloca essa ordem e ela é executada automaticamente quando o preço chega nessa região. Por que é isso importante? A análise técnica é um estudo de probabilidade. Então, a gente olha para o movimento atual do preço e compara com movimentos que aconteceram no passado, com aquela própria ação ou com outras ações. Então, a gente observa linhas de tendência, suporte, resistência e indicadores para tentar enxergar neste movimento o que é mais provável de acontecer no futuro, levando em conta movimentos que aconteceram no passado, ou seja, em algumas vezes a gente vai ter a repetição de movimentos que aconteceram no passado e a gente vai ganhar, tem um bom retorno, né? E em outras vezes esse movimento não vai se repetir e a gente precisa perder muito pouco quando isso acontece, né? E a única forma de você executar isso com perfeição é através da utilização dessa ordem automática que é o stop. Porque muitas vezes as pessoas estão ali decididas a sair da operação se chegar naquele ponto, mas não colocou essa ordem. E na hora que tem que stopar, ele acaba encontrando alguma coisa para dizer para ele que não é o momento de sair. Então, o preço vai chegando perto do nosso stop e a gente começa, puxa vida, mas eu tenho certeza que vai voltar e esse é só um desarranjo momentâneo. E pode ser que daqui a pouco volte e eu vou ficar muito chateado se voltar e eu não quero sair agora. Então, você não coloca o stop e o preço cai. Geralmente muito a partir daquele ponto e você sai com um grande prejuízo. Quer dizer, algo que era limitado, calculado, bem resolvido, vira um prejuízo sem limitação. Eu, quando comecei, eu já entendia da necessidade do stop, mas algumas vezes esse stop deixou de ser colocado. Porque, enfim, eu também acreditei nisso. A última vez que me aconteceu foi exatamente em 2008 numa ação que se chamava VCPA, que hoje é a Fibria. A VCPA, na crise de 2008, se juntou com a Aracruz e transformou aquela empresa numa empresa que se hoje se chama Fibria. Eu me lembro que eu comprei no rompimento de uma figura muito bonita, o trade começou a andar para o meu lado, depois voltou com muita força. Era o início da crise de 2008 e eu saí com grande prejuízo. Decidi, a partir daquele momento, nunca mais tirar um stop de uma operação. E desde então, felizmente, eu, como trader e como analista, venho respeitando isso fielmente. Mas por que que muita gente resolve tirar o stop depois mesmo de colocado automaticamente? Porque, às vezes, acontece de tomarmos o que a gente chama de violino, que é quando o preço pega o nosso stop, vai no ponto que a gente determinou como ponto de saída de perda e volta a subir com muita força. E aí a gente fica com aquela sensação de que, cara, eu estava certo, o preço sabia onde estava o meu stop, foi lá, pegou o meu stop, eu saí da operação e depois ele passou a fazer exatamente aquilo que eu imaginei. E aí você decide da outra vez não colocar stop. Vou te contar uma passagem. Em 2010, nós estávamos numa bonita perna de alta e eu estava fazendo algumas operações de swing trade, oito operações. Inclusive, uma na CEMIG que estava dando 8% de ganho. Pois bem, naquele dia tudo parecia normal. Bolsa subindo um pouquinho aqui e subindo um pouquinho lá fora, lá nos Estados Unidos. De repente, o Dow Jones, de um minuto para o outro, passou a cair 1%. E depois 3% e depois 5%. Tudo isso em alguns minutos. A nossa bolsa, que estava subindo 0,5%, chegou a cair 9%. A gente quase teve circuit break, que é aquela parada quando atinge os 10%. Eu fui estopado de todas as minhas operações, algumas com pequeno lucro, outras com algum prejuízo. E a ação da CEMIG, eu me lembro muito bem, eu saí exatamente do ponto de entrada. Ou seja, eu devolvi para o mercado o 8% de ganho que eu tinha naquele momento. O que aconteceu? Um trader, operador lá no mercado americano, errou uma ordem e vendeu 12 milhões da ação da Procter & Gamble ao mercado. Aquela ação, que é muito representativa para o mercado americano, caiu 20%. O mercado veio junto porque não sabia o que estava acontecendo. Alguns minutos depois, todo mundo percebeu que tinha acontecido um erro. E o que aconteceu foi que o mercado voltou exatamente para o ponto que estava antes, 15, 20 minutos atrás. Ou seja, eu tomei violino em 8 operações que eu estava. Eu deixei para trás uma bela quantidade de dinheiro, que era muito mais do que suficiente para eu viver talvez 3 meses. Naquele dia, eu realmente fiz a avaliação. Será que vale realmente pôr o stop? E acabei chegando à conclusão de que aquilo era o imponderável que o violino todos iam tomar. E aquele era o custo que nós teríamos que pagar por ser disciplinados. Mas que aquilo era o que faria eu permanecer na Bolsa. Depois de 2010, depois desse caso, eu vi muitas ações que a gente considerava blue chips. E ações que nunca iriam cair, como Petrobras, que valia quase 50 reais. Os em Minas, que valia quase 50 reais. Vale, que valia quase 50 reais, caírem 70, 80, 90, 95% do preço. Eu vi, inclusive, a OGX, que valia 20 reais, custar 3 centavos. E a OGX hoje, a gente fala que é mico. Mas na época, todo mundo operava porque tinha uma bela volatilidade. E se eu não tivesse colocado meus stops, como é que eu estaria? E se eu tivesse comprado a OGX, ou em Petro, ou em Vale, como é que eu estaria nesse momento? Então, o stop, ele, mais do que é preciso, ele é necessário se você quer vencer no mercado. Não existe nenhuma possibilidade de alguém que utilize análise técnica conseguir ter ganhos consistentes no longo prazo sem utilizar essa ferramenta. Então, muito importante. A partir do momento que você estuda e começa no mercado, comece observando, dentre outras coisas, o ponto de entrada, se der certo a operação, o ponto de saída, e se der errado, aonde você vai abandonar o barco. Esse é um passo necessário se você quiser entrar naquele movimento exponencial, no joelho dessa curva, para ter sucesso no longo prazo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre aprender a ganhar. É mais desafiador do que aprender a perder. Para mim, foi muito mais difícil e levou mais tempo para eu aprender esse passo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.